Algum vídeo que gravaram brigados, mas quando começou a gravar, passou. Acabou de acontecer, gente. Ó, como vocês dividem as coisas do canal. Eu faço tudo e a Tata não faz nada. Porque não divulgam seus nomes reais. Oi, eu sou a Tata. Eu sou Shady. Oi, eu sou a Ori Boyle. E nós somos o Drag Box. Oi, gente, tudo bem? Eu amo que você quer começar, mas você nunca sabe começar o vídeo. Isso aí, porque você nunca tive prática, nunca treinei, nunca deixou. Como é que você aprende uma coisa que você nunca fez? É, realmente. No vídeo de hoje vem aí mais um Ask Box, que é quando vocês mandam perguntas pra gente lá no nosso Instagram. Lembrando, gente, que Ask Box é perguntas sobre a gente. O que vocês querem saber da gente? O que vocês querem saber que a gente vai fazer da vida, entendeu? Não é pergunta de EAD nem conhecimento de EAD. Sempre quando eu volto caixinha de perguntas no Instagram, o povo manda pergunta de EAD. Em qualquer lugar, entendeu? Manda pergunta de EAD. Não é assim que funciona, aqui tem regras. É, que é numa casa, tem quatro gatos. Cada canto tem três gatos. É meia cara que vocês estavam dando. É, eu, hein? Sobre nós, pedindo. Dá um chance a nós, o nosso nós aqui, ó. É sobre elas, ó. Nossa, ele desmaiou, né? Vou gravar assim hoje. Começa. É, a coluna é igual uma vírgula. Conta, começa. Tô miudinha hoje. Tá assim a coluna. Bora, bicho. Começa, eu vou ficar assim. Vou começar assim. Vou ficar bem começando. Hoje é segredo. Hoje eu vou revelar aquele meme. Meia noite eu vou te contar um segredo. Vamos, chumeta, velho. Primeira pergunta. Algum vídeo que gravaram brigados, mas quando começou a gravar, passou. Acabou de acontecer, gente. Acabou de acontecer. Ele é muito... Muito... Toda semana acontece. Então... Deixa de mentira que toda semana acontece, mulher. Diga assim comigo, toda semana. Daí eu tenho que vir aqui e fingir que nada aconteceu e gravar pra vocês. Eu amo o conceito de... Ela briga comigo. Ela briga comigo. A coitadinha assim. Não me diga, mentira. E eu sou a madrasta do mal. Pá, pá, pá. Tô com a cara de madrasta hoje. Hoje eu tô com a cara de Eva Peron. Se botasse aquelas baratas naquele vestido, podia ficar... Don't cry for... Ui, meu Deus. Chega, dá um choque. Foi uma mensagem do além. Don't cry for me, Argentina. Entendi. Tá, então. Próxima. Próxima pergunta. Eu do Cuntmark, eu não sei o resto da música. Óbvio. Vocês gostam de cozinhar um pro outro? E o que seria? Gostar? Gosto. Você gosta de cozinhar pra mim? Saber? Não sei. Mas hoje eu não faço nem pra ganto. Fala sincero, você não gosta de cozinhar pra mim, né? Eu não gosto de cozinhar pra você, porque você é profissional da gastronomia. Mas eu já falei pra você que eu não ligo, eu não sou fresco, tipo... Gente, um dia eu fico... Eu adoro comer comida dos outros, sabe, gente? Porque às vezes eu enjoo da minha própria. Um frango esturricadíssimo. Tu acha que eu vou pegar o quê? Um risoto de camarão belíssimo. Ou um frango esturricado com arroz. Mas você fala como se eu fizesse camarão todos os dias, gata. Não tem nem dinheiro pra isso? Pois é. A maioria dos dias é arroz, feijão e alguma carne. É super simples o que eu faço. Daí você fica... Mas você julga. Inventando desculpa pra não cozinhar pra mim. Julga, gente, não tem como. Sendo que essa semana a gente comeu quase todos os dias de marmita. Eu pedi ali a marmita, uma delícia, entendeu? Super simples a comida e é do jeito que eu gosto. Aí você fica tipo, ai, porque eu não vou cozinhar pra você? Porque você vai ficar... Que você me julga e fala mal. Nunca falei. Eu já ouvi você falando mal da minha comida com uma amiga sua. Inclusive eu sempre elogio, porque tá sempre gostoso. Deixa de mentira, mulher! Olha a cara de mentirosa, ela não consegue nem suscitar o personagem. Você não consegue aceitar que você sabe cozinhar. Não, eu não sei, não adianta, gente. Você tem que aceitar que você sabe cozinhar, sim. É que você não cozinha por pura preguiça. Aham. É verdade. Tá bom, então se você tá dizendo a dona da verdade... Você vai começar a cozinhar quando a gente se mudar. Não, não, não. Porque tem a lava-louça agora, você não vai querer cozinhar, né? Você vai começar a cozinhar. E... Ó, peraí, que eu vou aqui, ó. Vai ser um dia eu, um dia ela. Nem que seja frango com arroz todo dia. De jeitíssimo nenhum. Gata, você fez o pudim aquele dia no vlog. Deu super milhões. Você vai ficar do meu lado enquanto a gente estiver cozinhando. É o dobro de trabalho pra me orientar. Eu explico, eu fico ali no zap enquanto vou te orientando. Eu já te orientei várias vezes, você tem que cozinhar assim. E eu, hein? Não vai não, amor. Vai cozinhar assim. E eu gosto de cozinhar qualquer coisa, gente. Minha garota. Não tenho essa de escolher, não. Escolhe sim. O que que eu escolho? O mais fácil. Sempre que eu peço você cozinhar uma farofa, você nunca faz. É um sofrimento, uma dor. Uma farofa é fácil de fazer. E o que você nunca faz? Ah, geralmente eu não faço quando não tem manteiga. Você só pede farofa quando não tem manteiga. Tinha manteiga até esse dia, você nunca pediu. Até fim, né? E a farofa que você fez esse dia foi com quem? Então, eu fiz, mas você não pediu. E você queimou ainda metade da farofa. Queimei mesmo. Queimou, gente. Ela sabe que eu como muita farofa, mas eu vou queimar metade aqui pra não comer. É porque eu achei que eu tinha desligado o fogo e fui fazer outra coisa. Daí quando eu lembrei, tava cheirando queimado. Daí eu fui desligar. Eu acho um crime, a pessoa inafiançável, você queimar uma farofa. De sétimo grau. Ah, sétimo grau é queimadura, né? Qual grau de crime? Sei lá. Tem primeiro grau, segundo grau, morte. Tem? Morte na cadeira, queimar uma farofa. A minha queisa de grau era de primo. Tem outros graus, vários graus. É o EAD, tudo vira o EAD aqui no canal. Ó, como vocês dividem as coisas do canal. Seleção de pauta, nananã, nananã. Eu faço tudo e a Tatá não faz nada. Basicamente é assim a divisão. Não, Sibeli, não bota não, que eu não fiz o toque não. Tá tudo marcado no vestido, mulher. Não, eu não faço nada no canal. Ai, faz pouco. Devia fazer mais. Gente, a divisão é assim. Eu faço as capas dos vídeos, essas capas belíssimas aqui que tem, sou eu que faço. Tá bom? E eu faço... Opa, opa, vamos aqui dois passos pra trás. Oi. Quem que é o diretor de arte das capas? É, a Tatá ultimamente tá ajudando bastante com o que colocar na capa, né? Não, eu espero que você não esteja ironizando, porque eu fiz todo o estudo. Não, eu tô falando sério mesmo agora, já parei de brincar. Ela realmente tá ajudando aí, porque teve um período aí que eu tava fazendo umas capas meio... Meio complicado, entendeu? Me auto-sabotei. É que eu tava tão saco cheio, assim, de fazer placa, capas... Placa! É porque assim, gente, pra fazer capa, é simples ali no Photoshop e tal. O que pega é, tipo assim, o que colocar na capa, sabe? Daí, às vezes, eu não tenho ideia, daí eu faço de qualquer jeito. Mas daí... Fazia! Fazia, né? Uma nova mulher! Daí, agora ela começou a barbarizar e me ajudar nesse ponto. Então, ficou melhor as capas agora. Gente, que é quando você trabalha com internet, tipo assim, as pessoas, eu não sei se tem a noção. Mas, por exemplo, a gente faz drag, tarana. A arte drag é uma coisa que a gente tem que aprender, melhorar. E quando você trabalha com internet, é outro rolê. Você tem que entender, tipo assim, quando tem uma capa, vai atrair as pessoas? Qual é o melhor momento do vídeo pra botar ali na capa? Então, a gente começou a estudar isso mais e colocar um aspecto visual interessante pra atrair vocês a clicarem no vídeo. É isso. O que mais que a gente divide? É, quando tem reels pra postar no Instagram... Eu que tô fazendo mais agora. A maioria deles é a Tatá. Quando tem que falar com marca, responder e-mail, resolver coisas de publicidade, sou eu. É, emitir nota fiscal, essas coisas burocráticas, sou tudo eu. Apesar que a marca, quando vai falar, a gente se junta no quarto, você vai digitando. Vai, vai, põe isso aqui, põe esses textinhos. Mas, assim, quem mantém ali o contato com a marca, geralmente sou eu. Às vezes, ela fala com alguma outra, mas a maioria sou eu. O que mais? Não, é Sheila, a nossa contratada que fala. É, Sheila, é da equipe Dragbox. A gente responde lá, marca, equipe Dragbox. Daí, ninguém sabe quem foi, mas... Não, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai contratar uma pessoa pra poder... Vamos ter um assessor. Vai ter uma pessoa pra barbarizar, se corra pra gente, entendeu? Porque, assim, a gente já tem que entender de tanto que é divulgação, de métrica. Ter que entender de como lidar com marca, se precisar, a gente entende. Mas, era bom ver uma pessoa pra ajudar a gente, pra barbarizar, entendeu? Muita coisa, a gente aprendeu ali no Vamos Vê, entendeu? Ninguém ensinou, não, infelizmente. Se precisar, a gente aprende. Mas, o ideal é que não precise. Eu queria que alguém fizesse isso por mim, mas se precisar, a gente faz, né? É o jeito. É, agências de publicidade, estamos atrás. Estamos atrás. Fica aí, né, no ar. Por que não divulgam seus nomes reais? Gente, os nossos nomes reais já apareceram milhões, já foram comentados milhões. Só que, assim, como a gente faz o canal aqui nosso, de drag, e é o nosso nome artístico, basicamente, basicamente não, é o nosso nome artístico, tá, tá, é, cheio de olive oil. Então, assim, o ideal é que vocês se dirijam a gente no nome artístico mesmo. Gente, vocês vão no show da Anitta ou da Larissa? Vocês vão no show da Lady Gaga ou da Stephanie Joane? Gente, uma nota. Só me fala. Joane é um álbum, mulher. Stephanie Joane é o nome dela. O quê? Pra mim que era só Stephanie Germanota. Tipo, até entendo a curiosidade de querer saber. Mas vocês não vão nos chamar pelo nosso nome de boy, porque esse é o nosso nome artístico. Tá, tá e olive. É o nome que vocês vão sempre chamar a gente, tanto na internet quanto na vida real. Porque é o nome que a gente adotou, tanto pra ser de drag, como pra ser nome artístico também. Então, se a gente tá desmontada, continua sendo tá e olive, porque é o nosso Anitta. Até, gente, até é pro branding das galas. O branding. Porque, tipo assim, se eu falo pra você, se você ver a Lorelai, você vai dizer que é o Danilo. Você pode até saber que é o Danilo, mas você se refere como Lorelai. Você sabe direto. Nem todo mundo sabe que é Danilo. Mas quando fala Lorelai, todo mundo sabe, entendeu? É, gente. É toda uma questão de marketing aí, da nossa imagem, entendeu? Então, na dúvida, chama a gente de Tata e Olive, que vai dar tudo certo. Vocês não precisam saber nosso nome. Não precisa saber. E eu acho que justamente é isso. É no Sapa, não confundir, entendeu? É, a gente não fica falando, porque a gente não quer ser chamada com esses nomes na internet, nem em nenhum âmbito profissional. Só quem vai chamar a gente desses nomes são as pessoas íntimas da nossa vida. É, pra conhecer, divulgue as palavras da Drag Box. É sobre isso. Vamos lá. Qual a meta de vocês como drag queens? Qual a sua? Gente, pra mim, não tem... Eu já falei aqui várias vezes no canal, mas é bom sempre reiterar. Pra mim, não tem essa diferença em meta como drag queen. Não, eu acho que é tipo assim, meta, tipo, ai, melhorar alguma coisa na drag, entendeu? Mas então, tudo, gente, se envolve muito no... Eu vou pegar aí, vou pegar o exemplo que a gente usou no carro. Tudo se envolve numa coisa só, gente. Pra mim, é tudo uma coisa só. A Olive tava falando não sei o quê. Ai, vamos trocar presente de Natal esse ano. Aí eu falei assim, não sei, porque você tá pensando em comprar alguma coisa? Ai, vou comprar uma coisa pra você na Sephora. Aí eu já fiquei assim, ai, uma paleta de sombra, não sei o quê, não sei o quê. Porque assim, mesmo sendo pra mim, ela não vai presentear a Tatá. Ela namora com o boy, entendeu? Não, mas você não tá entendendo a pergunta. Deixa eu terminar de falar, Gabi. Você não tá entendendo a pergunta. Quando eu terminar de falar, aí você fala. Ah, perdi, eu tô raciocínio. E aí tem vontade de esfaquear. Você não entende a pergunta e fica complicada. Deixa eu terminar. Aí, ela falando, ai, eu vou dar um presente pro boy. Não é pra Tatá. Mas, gente, o meu boy e a drag é tudo uma coisa só. Minha meta como drag é continuar milhões. Ter mais peruca, ter mais maquiagem. Agora sim, agora sim. Mas essa meta, o que eu quero dizer é que essa meta também é compartilhada como boy. A minha meta de drag também não tem isso de meta fora e por fora, longe e por fora, separado. Tudo uma coisa só. Não, tem sim. Por exemplo, a meta pessoal é ter um apartamento próprio. A meta da drag, a minha... É ter um apartamento próprio pra botar a drag dentro. Não, a minha meta pra drag seria ter roupas mais eleganza, por exemplo. Pois eu acho essa super eleganza. Porque esses trapinhos aqui, eu já tô enjoada. Bicha, pois eu amo esse top. Eu gosto também, mas eu queria umas mais eleganza, sabe? Mais feita pra mim, assim. Então eu espero ter condições de comprar. Mas você que não entendeu o que eu quis dizer ainda, não sei se você entendeu, mas a meta de drag também, quando eu... Ai, consigo uma peruca. Eu também me sinto realizado na minha vida no geral. Não, eu sei, mas a pessoa quer saber, tipo assim, o que você ainda quer conquistar com a sua drag. Quero assessor, nos colar, não. Você quer, tipo assim, fazer uma performance em algum lugar, entendeu? É isso que ela quer saber. Ela não quer saber, tipo... Quero não. Esse mimimi de a mesma pessoa. Ela quer saber coisas reais. Quero... Eu acho que a parte da drag que a gente vai melhorar vai ser só a parte visual, cada vez mais. As roupas, eu acho os looks, a gente quer muito melhorar, entendeu? É muito difícil você, tipo assim, ter um acervo de acessórios de coisa, porque é tudo muito caro e tem prioridade na hora de se montar. Vocês viram que a prioridade da gente foi primeiro comprar a peruca, depois foi barbarizar os penteados. Aí, quem sabe a gente não compra uns colares diferentes, porque uma semana eu tô com esse, outra com essa, outra ela tá com aquele de estraz. Não, mas eu acho que se a gente melhorar um pouco nos looks, já vai ser milhões. E outra coisa que a gente precisa pensar em sapato, que a gente não tem nada. Marcas de sapato que trabalhem com sapatos grandes, manda pra nome, que a gente quer. A gente não tem sapato, hein? Cadê a arrasadora? Que não manda pra gente umas bo... Ah, manda pra botar arrasadora. Gata, botar um stories lá no canal Drag Box, hein? Seria milhões, um unboxing. Ó o recebidinho da dona arrasadora. Ih, para de me indigar, marca. Gente, agora, ó, e outra coisa que eu falo com vocês agora, que é bom levar esse papo com vocês que seguem a gente. Quando a gente fala isso, é brincando. Não é pra vocês irem encher o saco da marca, não. Eu tô falando pra marca, se tiver... É, gente. Alguém que trabalha na marca assistindo, já dá um toque lá pro pessoal, entendeu? Ó, esse negócio de ficar importunando as marcas no canto, faz o povo pegar ranço da gente, entendeu? Ó, eu causo 42 e a Tata 40. É 40? 40, 41. 41. Um 42 e um 41, tá? Fica aí a dica, já. Barrachei 40, 41 vai ficar sambando dentro do meu pé. Ah, é melhor sobrar do que faltar em sapato de drag. E eu boto um algodão? Aquelas botas grandes lá, se for apertada, é babado. Próxima pergunta. Já fingiram não estar em casa, só pra não ter que responder ou sair pra um rolê? Ou de que já? Fingir que não tá em casa? Ou de... É, eu já fingi que eu não tava na cidade, pra não ir no rolê. Mais longe ainda. É porque não estar em casa não é uma ótima forma de... Ah, mulher, tô na rua toda suada, todo fim... Ei, falando esse negócio toda suada... Gente, se vocês, nessa semana aqui, que dia? Não sei quanto foi que saiu isso aqui. Nessa semana de dezembro, apesar que nas outras semanas, depois quando tiver chance, não sei se vai estar muito diferente, encontrarem a gente na rua, e se a gente tiver fedendo a cão de zorba... CC... Com chinela torada na rua, com a roupa toda manchada, ontem a Oliver tava no supermercado com a blusa. Um lado era vinho, o outro era grude, e a blusa se abrindo assim, os bichos estourando. É porque a gente tá no processo de mudança. Eu não vou vestir um vestido pra poder mudar as caixas. Não, não é não, a gente sai desse jeito de casa. Se vocês... Deixa de mentira. Se vocês verem a gente na rua, vai estar toda destrambelhada, entendeu? Arrumada só aqui no canal. Não acha que vai vir a gente de rua doce, gabana... Não, nem tem dinheiro pra isso, né, meu amor? É, gente, a gente é desmantelada. Gente como a gente, e ontem eu quase que eu fico na rua com a chinela torada. Imagina o povo me ver daquele jeito, fedida, de passar no apartamento, toda grudada. E ia falar, nossa, a drag box perdeu tudo, né? Perdeu tudo, o dinheiro vai só aqui pra montação, quando acaba tá o lixão da mãe Lucinda aqui. Ó, vocês gostam de morar aí no Nordeste? Se pudesse, morariam aí ou em São Paulo? É um tabu, né, pra quem trabalha com a internet. A gente gosta muito de morar aqui em João Pessoa, porque é uma cidade que a gente curte bastante, assim, o clima da cidade, o tamanho e tal. Porém, a gente entende que certas coisas a gente acaba perdendo a oportunidade por estar aqui. Então, assim, se um dia a gente tiver condição de viver de uma forma confortável em São Paulo, por conta das oportunidades de trabalho, com certeza a gente iria. Não, e tem todo, tipo assim, uma proposta muito boa, gente, pra falar. Porque o nosso plano é comprar um apartamento aqui. Então tem que ser uma proposta, assim, trilhões pra estourar a tampa do tabaco, pra valer a pena, pra dizer assim, ai, quer vir no Nordeste, esse final de semana? Tem dinheiro pra isso, pega uma passagem e vai-se embora. É assim, eu só vou se for assim, entendeu? É porque, assim, inclusive, a gente perdeu esses dias uma oportunidade muito boa, né, de fazer uma publi lá, um job lá em São Paulo. Milhões! E daí acabou que a empresa não podia, tipo, custear nossas passagens de avião pra ir pra lá, sabe? Passagens! Tá, e se a gente morasse lá, a gente teria feito uma publi milhões aí pra uma marca que a gente adora. Porém, não deu certo por conta dessa distância, entendeu? Mas aquece meu coração saber que a gente foi considerada. É, a gente foi considerada já em milhões, entendeu? E era uma coisa, assim, que a gente nunca fez, né? Ia ser milhões, mas... Mulher, deixa eu ver. Inclusive, eu agora me lembro do... Do... Qual que eu falo o nome dela do concorrente? Do Eskbox! Do concorrente. A Microsoft, tipo, o videogame, a nossa concorrente. Que, assim, vocês assistindo o Eskbox, que eu tava de cabelinho roxo, de maquiagem branca, e eu falava, ai, gente, quero muito completar 20 mil esse ano, um sonho. Direto o povo comenta. Olha, aqui, vim do futuro pra dizer não sei o quê. Eu acho tão lindo quando vocês, tipo, tem esse carinho pra poder barbarizar. E sempre que a gente falar alguma coisa no Eskbox, vocês voltam e mostram que a gente passou todas as nossas metas. E é muito massa isso, porque nunca eu ia imaginar, e nem naquele lá, nem na Eskbox passado, que a gente faz as coisas que acontecem pra frente. O tanto de público que apareceu, o tanto de marca que veio pra falar com a gente, entrou em contato, confiou na gente pra fazer. A gente fez, esses dias, uma pula e milhões também, de uma empresa de telefonia móvel. Então, foi tudo, gente. É incrível saber que, assim, as pessoas estão confiando no nosso trabalho, porque a gente sabe que já é difícil ter, tipo assim, apoio, você ser no drag, ser num casal, o LGBT queria mais, né? Morando no Nordeste, que fica mais difícil ainda das marcas quererem fazer as coisas com a gente, entendeu? Tem todas essas barreiras, mas a gente tá conseguindo passar essas barreiras e fazer o nosso trabalho. Bicho, é muito difícil, gente. Tipo assim, pra gente gravar um vídeo, é no mínimo duas, três horas pra arrumar as coisas, pra se montar, pra barbarizar. Tipo, se a gente fosse um casal de góis padrão, era só fazer o quê? Ai, vou ali passar o meu creme na barba pra ficar o meu... A vez nem tem. Passar o meu gelzinho na barba, não sei o quê. Não tô criticando os padrões, gente, mas tô fazendo que pra gente é mais difícil. É mais fácil, é mais fácil mesmo. É mais fácil você sentar o rabo na câmera e coisa, do que a gente fazer 30 camadas de maquiagem, então assim, a gente se esforça bastante. Nem quando a gente não precisa, tipo assim, vocês precisam estar montados de drag pra aparecer nisso nas oportunidades que a gente teve, mas a gente tava montadíssima, barbarizante, porque na nossa imagem as bichas trabalham. Gente, próxima pergunta, depois da Tata fazer um textão, né? Eu amo. Qual foi o assunto do TCC da Olive e quanto ela tirou? Ai, porque sabia até o assunto do TCC, eu anoto. Gente, esses dias, né, pra quem não tá sabendo, eu apresentei meu TCC finalmente, eu não aguentava mais. Mais um TCC nascendo. Não tô formada ainda, tá, gente? Falta eu pagar estágio, que foi babado a pandemia, né? Mas ano que vem, vamos ver se fazemos. Daí o meu TCC não foi nada interessante, assim, diferente. Foi um plano de negócio de um restaurante. E a minha nota foi 9.75. E eu gosto muito da história do TCC da Olive, porque tava lá, eu tava lá, tinha alguns amigos assistindo, e tinha uma tal de Renata! Ai, a história fresquinha pra contar. Quando você decidiu... Gente, as contas do Google que eu tenho, quando a gente fazia muita estreia, a hora ele ficava na conta do Dragbox e eu ficava na minha. Aí eu disse, eu vou ficar na minha, eu vou mudar pra Tatá Mshade, pras pessoas saberem que é ele, e isso é eu comentando. Então as contas que eu tinha eram Dragbox, Tatá Mshade, Dragbox Draw Race, e só tinha conta assim. Eu disse, vou entrar com a conta de Tatá. Quando eu entrei, gente, na sala, a professora Dórico, entrou um... Tatá deve ser Renata. Não sei o quê. Aí teve uma hora que passou tanto tempo no final que eles ficam conversando, ah, você podia fazer isso. E eu não sabia, né, gente? Fui ali fora pegar um A. Quando eu fui ali fora pegar um A, a Oliver ouviu, disse que tava, alô, Tatá, a gente precisa que você saia pra dar a nota, Tatá. Vou te atirar. E eu lá na sala, assim, lá, moreira. Foi o fim, gente. E expulsaram a Renata, gente. Expulsaram. É tipo, é esse tipo de coisa que às vezes eu tenho que passar que me desestabiliza. Pra vocês que não sabiam, Tatá, agora vem de Renata. É de Renata, viu? Ai, ai. Eita, outra pergunta pra mim, olha só. Olha, e você mantém contato com sua família do Mato Grosso? Com certeza, gente. Ai, gente, que é. Porque é certo. Você manda pombos correio pra sua família. Ah, porque, né, gay, drag queen, tem canal no YouTube, é babado. Mas eu mantenho sim, gente. É a fórmula do desgosto. É, só tem outros. Inclusive, vou pra lá semana que vem, visitar minha família toda. Ihhh, vai ser lacração? Vai ser lacração. Sua família dá lacração? Não. Eu sou lacradeira, né? Sua família não lacra? Não. Pois eu acho que lacra. Acha? Acho. Sua mãe é bem lacrante. É, minha mãe dá umas lacradas. Um beijo, sogra. Beijo. Próximas metas para o canal no próximo ano. Agora é o momento de Tatá sensitiva, né? Sempre que eu falo no Ask Box, estouro todas as metas. Voa, cara, voa! Para de ser louca, eu vou puxar a massa sensitiva. Não, a nossa meta, a nossa próxima meta com o canal é pegar 100k. Porque quando você pega 100 mil seguidores aqui no YouTube, você ganha aquela plaquinha prata, né? Mostrando sua conquista e tal. E você pode ser verificado. E você pode ser verificado. Então, tipo assim, seria uma conquista muito grande para a gente chegar nesse número. É porque, Carol, não é esses números redondos, essas metas. Tipo assim, não necessariamente você vai passar a ganhar mais. Quando você bater a meta, pá, ganhou mais. Mas não, obviamente que vai estar dando um retorno melhor, porque vai ter muito mais gente acompanhando. É mais uma questão, tipo assim, ah, eu tenho vontade, entendeu? Para bater. Porque o próprio YouTube tem essa meta, né? Você faz 100 mil, você ganha a placa prata. Você faz 1 milhão, ganha a dourada. Você faz 10 milhões, ganha a de diamante. Então, tipo assim, a gente quer ganhar pelo menos essa primeira, sabe? Se for para ganhar a segunda depois, ótimo. Mas a primeira a gente queria ter para pelo menos falar, ó, fizemos pelo menos uma meta do YouTube. Não, e outra, é tipo virada do ano. Virada do ano não quer dizer que tudo vai mudar, mas virou o ano, você, opa! Novo ano, vou para a academia. Hoje é o novo dia. Inclusive, gente, vai sair um vídeo nosso falando aí sobre ano novo. Vocês gostaram muito do Talking... Como era o nome do quadro? Não tem nome. Da gente conversando e com coisa... E o próximo tema vai ser ano novo. Fiquem ligados. Ó, já nasceu a vontade de comprar aqueles peitões de drag? Eu falo direto, né? Gente, tipo assim, eu sinceramente não sinto a necessidade. Eu acho que os meus peitos são bem avantajados já e dá um voluminho aqui. Então tá ótimo. Sabe o que é que eu penso? Eu penso assim, que nossas roupas a gente comprou para a gente usar desse jeito. Se a gente comprar um peitão daquele, talvez venha aí um dia? Talvez. Porque a gente vai ter um dinheirinho sobrando e dizer, vamos comprar para ter? Aí sim, mas não seria uma coisa que eu usaria sempre, porque eu perderia 80% do guarda-roupa. É, só dá para usar se for uma roupa que estica mais. Ou então a gente ia ter que customizar tudo, abrir tudo atrás, botar uns ilhóis em umas cordas para poder usar a roupa. Eu acho que não convém para a gente e não é o estilo que eu gosto muito de usar, entendeu? Eu usaria mais para fazer talvez um personagem, uma coisa assim. Eu acho que a gente um dia vai voltar aqui. Quando a gente tiver um peitão, eu super vejo você usando para cozinhar. Para fazer tudo. Porque ele é assim, é de fase. Não, eu não estou criticando você. Não, mas tem uma coisa que eu acho que seria bom. O pelo no peito. Se eu não precisasse mais depilar meu peito para usar o peitão... Não que precise, né, gente? Tem muita drag que usa, mas a minha estética eu não gosto de usar. Para não ter que depilar o peito, eu colocaria o peitão, sim. E eu penso que, assim, se eu for comprar ou não, vou comprar um exageradão. Vou comprar um menorzinho, bonitinho, que vai ficar umas laranjinhas. E também para fazer, eu penso muito nesse negócio do peito também, porque muda muito com maquiagem. Tipo, às vezes você não... Ai, gente, eu já não estava com coragem de passar base até aqui, sabe? Mas às vezes tem que ficar pintando ele também para dar match. Ah, mas ele é só seu, então vai ficar sempre. Enfim. Eu acho que esse ano talvez venha aí um peito. Talvez sim, talvez não. Vamos ver, né? Tem outras prioridades também. Prioridades? Ó, vocês sempre tiveram o sonho de ter um canal ou um influenciou o outro? Na verdade, a gente nunca teve um sonho de ter um canal, né? Foi acontecendo, assim. Hoje em dia, com certeza, se tornou nosso sonho, tá sendo nosso sonho, né? Não é mais sonho, porque é realidade. É, é um sonho que a gente conseguiu aí conquistar e estamos vivendo dele. Que é viver só do canal e da nossa arte, do nosso entretenimento e tal. Mas no passado não era um sonho, gente. A gente foi fazendo, foi brincando e tal, e foi dando certo. Até que a gente viu a oportunidade e falou, por que não, né? E tornou-se o nosso sonho. E hoje, realizamos. Eu não poderia ter falado melhor. Milhões. Sobre isso. Quem é a mais reclamona? Não pode ficar nada fora do lugar que já reclama. Isso de ficar fora do lugar sou eu. É você, de ficar fora do lugar é você. Fora do lugar sou eu. Agora, mais reclamona no geral. No geral sou eu mesmo. Nossa, gente, tudo. Ela reclama. Assim, eu me acostumei já. Porque no começo eu achava, nossa, será que eu tô fazendo tanta coisa mesmo errada? Assim, peidor reclama. Ó, eu vou expor. Vou expor, gente. Ela botou uma regra que não pode peidar enquanto tá comendo. Eu concordo. Eu concordo. Porque assim, quando eu peidava, era assim, nem pensava sobre. Só saía. Eu realmente nojento. Muitas vezes que a gente tá comendo, tava. Porque hoje no dia eu não faço mais, vou chegar lá. Eu levantava, vinha pro corredor, peidava, porque eu não conseguia segurar o peido. E ficava um pedaço. Aí, esses dias, a gente tava comendo, ela... No modo zero, quer ouvir dela? Saiu sem querer. Não, não interessa. Eu disse, bicha, como assim? Ela... Ah, hoje pode. Daquele jeitão dela, que tipo assim, ela não conseguia inventar, desculpa. Aí, a partir de lá, se o peido bateu na porta... Alô! E ela estiver comendo, eu, peido, ainda peido virar pra ela. Porque ela pede a seu cão. Ai, gente. Qual era a pergunta mesmo? É sobre isso. Ai, você fã ficou tanto que, né, já perdiu até a pergunta. Vai ter intro nova ano que vem? Gente, não só vai ter intro nova, como vai mudar toda a identidade visual do canal. E a gente vai ter uma logo nova, exclusiva, milhões, entendeu? A logo oficial daqui pra frente vai ser só uma. Vai ser a logo oficial do canal. A gente mandou fazer com o Max, o do Draw Race. E ficou milhões, assim, entendeu? E eu tô apaixonada pela estética nova. Ai, eu tô achando lindo. Tipo assim, vai ser a logo nova do canal. E toda vez que mudar a identidade visual, a logo vai ser a mesma, só vai mudar as cores, entendeu? Mas vai ser tudo. Essa estética nova que a gente vai adotar. Acredito que em janeiro, né? Sim, sim. Vai estar disponível já aí. É igual eu falo. Precisa esperar janeiro? Não, mas virou. É tanta coisa. Vamos mudar a identidade visual. Uma novidade pra eles. Uma novidade, entendeu? Gente, mas é muito massa saber que, assim, a gente tá profissionalizando o canal. E, tipo assim, amadurecendo isso que a gente brincava, como você falou no começo. E a marca Dragbox, gente, entendeu? Virou nossa empresa. Virou um babado. Em breve vem aí coisinhas pra vocês comprarem, quem sabe? Será? Isso que vocês querem. Comenta aí embaixo se você compraria algum objeto. Só quando eu tiver... Não, só pra gente saber quantas pessoas comprariam um objetinho do Dragbox. É! Aí glança e ninguém compra. Última pergunta. Desenhos animados preferidos da infância. Bicha, eu gosto de muita coisa. Não, fala um só. Não precisa falar vários. Ai, não sei. O seu favorito. Fala o seu, então, que eu vou pensar. Três espiãs demais. Adorava. Por que você adorava? Ah, é porque eu achava empoderamento. Qual gosteira dos espiãs? Três... Três mulheres, entendeu? Eu era a co... Não, como era? A roiva? A loira. A roira é a... Gosta de moda. É. Eu achava elas super empoderadas, assim. Adorava. Eu vou falar um negócio que vocês vão achar que eu tô lacrando, mas não tô lacrando, gente. É porque realmente na minha infância, eu não tive muito acesso... Tipo, eu sempre estudava e em casa eu nunca tive TV, a cabo e demorei muito pra ter acesso à internet, então eu não tinha uma coisa preferida. Mas eu lembro de gostar muito de Thundercats. Aro, bom. Que tinha um bicho que ficava invisível e tinha um chicote barbarizável, barbarizante, era tudo. Achei um lacre. Gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Agora eu vou me despedir, vou fazer outra despedida. Oi, gente, tudo bem? Sou eu, a Tata, estou aqui me despedindo de você. Não me silencia. Silenciaria, né, sua drag queen? Sim. Silenciaria, né, sua drag queen?